O rio Purus está localizado no estado do Amazonas, no norte do Brasil. Parte dele está dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagassu-Purus, onde famílias vivem em casas flutuantes, terra firme ou várzea. A água influencia diretamente a vida dessas comunidades em todas as atividades do dia a dia. O páscoa, o cara tem que escrever, fazer trabalho, pescar, levar uma tramada, um olhinho, pega um peixe. Com o interesse de levar uma reflexão sobre o cuidado desse recurso vital, 10 comunidades do rio Purus foram escolhidas para fazer parte da primeira etapa do projeto Escola d'Água. O material didático, desenvolvido para a realidade local, tem várias atividades experienciais para incentivar a reflexão sobre a importância da água e do cuidado com ela. Os professores são parceiros fundamentais nesse processo. Ah, é uma delícia! Porque, tipo assim, no interior não tem como a gente morar em terra, porque não tem água encanada. E pelo período da enchente é legal, mas quando é o período da seca, porque tem seis meses e é de seca e seis meses e é de cheia. No período da seca, como a gente está agora, é muito difícil. Não tem água encanada, não tem como a pessoa ter que descer para a beira, para fazer as coisas, e no flutuante se torna tudo mais fácil. No projeto Escola d'Água, as crianças aprendem temas como saúde, hidratação e cuidado com o meio ambiente brincando. Uma época dessa, a senhora veio da distância do nosso enroçado. É muito bonito, eu acho bonito, né? Mas a distância para chegar no enroçado, pode deixar. Anda, 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 que jogo. Porque quando está cheio, não, tudo vai longe, né? Quando seca, a ruindade da seca, eu acho por isso. Agora, quando está cheio, eu acho legal, tudo é pertinho, né? Só não é bom, é a chuva, né? Tudo molhado. Muitas escolas ainda não têm infraestrutura para acesso e cuidado adequado com a água. Juntamente com a comunidade, o projeto tenta melhorar essa situação com técnicas simples e de baixo custo. Para cá, também, eu achei muito bom. Minha filha já aprendeu aqui a nadar, né? A nadar aqui no Puru, já. E é muito bom. Eu gosto muito de planágua. Eu me divirto muito com as outras crianças que a gente chama de planágua. A gente já acha... É legal quando está cheio, né? Porque a água fica bem para cima mesmo. Aí fica muito bom. O interior é isso. Mas, mesmo assim, é muito bom morar no interior. Eu gosto muito. Tudo, peixe vivinho, tudo. Como que quer, né? A gente escolhe. Eu estou dizendo, a gente escolhe. Ah, não quero isso, não. Quero isso. Tem tudo. Mas, às vezes, também não tem nada. E no que a gente pode fazer para cuidar da natureza, a gente faz. Porque nós, cuidando, nós estamos cuidando de nós mesmos. Porque a gente que sobrevive dessa água, desse rio, dessas matas. Ah, eu acho muito bom aqui. Olha, eu vou para a cidade. Mas, quando eu chego aqui, para mim, a maior do outro é um paraíso. E aí, eu vou para a cidade. E aí, eu vou fazer para a cidade. E aí, eu vou para a cidade.